E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui novamente com o Homefront The Revolution. Estamos onde paramos no vídeo anterior, né? Estamos procurando um abrigo escondido nessa área aqui. Vou ver aqui pra vocês, ó. A gente tá na missão Small. Encontra o refúgio escondido na Bowser. Exibição no mapa, a gente está aqui. E a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui pra achar o abrigo, beleza? Eu já olhei na parte de cima, no vídeo passado, e eu não encontrei nada. Vamos tentar olhar aqui na parte de baixo com o térreo pra ver, né? Quem sabe. Bom, esse aqui eu não tentei. Bom, poderia ser, mas está fechado. Vamos sentar em outro lugar. Aqui é onde a gente começou. Tem um negócio de arma pra cá. Provavelmente deve ser então por aqui, ó. Opa! Aqui, será que é? É aqui mesmo. Aí tem um subterrâneo. Vamos apertar aqui pra ver se é a escada. Pessoal, lembrando de vocês, vocês querem... Qual é o próximo jogo que vocês querem que eu esteja trazendo no canal? Porque eu sinto que essa série do Homefront, ela já está no término dela. Eu não sei. Pode ser que, às vezes, vai mais cinco vídeos, seis, ou mais dois. Não sei. Eu acho que a gente já está perto do final. E eu queria saber qual é o próximo jogo que vocês querem que eu traga pra vocês. Então, eu já ia ali na sala, também pedi a porcentagem pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar. O vídeo é muito importante para o crescimento. E pra mim saber se vocês estão ou não gostando do meu trabalho. Muito importante, viu, pessoal? Eu vou voltar! Ok. Sit na f***ing chai. Sit down! Quem você é? Você é um Norte-Cajun? F***, cara. Você vai ter o f***ing face de novo. Eu sinto que... Eu vou responder. Eu vou responder. Você não deveria deixar ele ligado. Brady? Brady, você fez um contato? Mais? Você é você? F***, eu pensava que você estava morta. Small? Você f***, cara. Você pensava que eu estava morta. Você esquece o que eu disse ontem na última vez? Não, não, não. Tudo bem, eu prometo. Deve ser. Certo, escutem-se. Você é com o Ethan Brady, ele é com o meu. Então, você deveria estar tratando ele bem. Uh... Sim, 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 eu estou. Nós vamos para o Simpsons de City Hall. Vamos colocar o f*** na live TV. Tem os seus últimos palavras preparados para ele. Sim, sim? Oh, f***, sim! Ah, revenge for Walker. Good plan. Nós precisamos alguns casos graves para tomar em City Hall. Você conhece alguém? Sim, sim. Eu conheço um monte de pessoas que vão correr por walls para uma luta com a Norse. Bom, vamos juntar a equipe. Nós vamos trazer as armas. Neste coisa, nós vamos precisar de uma forma de chegar em City Hall undetecta. Não, não, não. Espera, eu só tinha uma ideia. Meu chão, Mickey Two-Shoes, ele explorou os antigos serviços de núcleos. O que tipo de nome é Mickey Two-Shoes? Todo mundo tem dois f***ing filhos. Ei, ele é um bom cara, ok? Anyway, como eu estava dizendo, ele sempre está caindo em torno como um f***ing espelho. Pode ser que ele conhece um caminho dentro da sala. Ok, bom. Eu vou chegar em breve. Você melhor estar pronto. Ei, 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 espera! F***, cara. Eu realmente pensava que ela estava morta. Eu preferi ela quando ela estava morta. Ok, certo, escutem. Muitos dos caras que nós precisamos são fechados em iso-boxes. Você precisará de pegar a lista de prisão de listas para locá-los. Eu vou enviar a localização para o seu telefone. Ok. Certo. Eu preciso de verificar Mickey. Ele é a nossa única chance de chegar em City Hall. Eu só espero que ele não vá e se derrubar de novo. Só quando você acha que você está seguro. Dana f***ing mais! Recrutamento? Oh, eu esperava que o Maggot ia pôr. Não, eu acho que o Maggot ia pôr. Não, eu acho que o Maggot estava pensando fora da caixa. O problema com colocar um monte de killers juntos, você acaba com apenas um. Bom, vamos ver se tem alguma coisa que eu vou deixar aqui. Tem um diário. Pessoal, quem quiser ler, é só estar pausando, tá? Eu não vou ler tudo com vocês. É só pausar o vídeo para estar lendo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Não. Bom, então eu vou estar sumindo. Vou ver se tem alguma coisa para eu estar comprando aqui. Loja, carros. Tá, eu posso poder lançar chama, lançador infernal. Tá, eu vou comprar. Vou fazer a alteração. Beleza, deixa eu fazer a personalização dele aqui, converter. Beleza. Beleza. Fazer eu lançar a granada aqui. Beleza. Bom, vamos prosseguir então, pessoal. Para a nossa missão, a gente vai ter que encontrar, né? Esse... Ai, gente, a dois sapatos, né? Já não viu o cara, né? Beleza. Vamos ver um aqui que ele já está dentro, aqui da localidade, né? O Lanza está indicando aqui no... No nosso mapinha. Não, ela está indicando para sair. Bom, vamos dar uma olhada no mapa. Tá, a gente tem aqui do nosso lado direito. Vamos nele que está mais perto. Vamos ver como que se comporta. Use o computador para conseguir a listagem dos prisioneiros. Tá. Bom, está no andar. Eu não sei como fazer para acessar daqui de onde eu vim. Eu vou tentar vir por aqui. Aqui, ó. Será que por aqui eu consigo? Eu consegui, não é possível. E agora eu consigo... Adrien... Entrar. Nossa, tem bastante coisa. É, aqui eu não consigo só ter um radinho, não. Não é isso que eu quero, não. Eu preciso saber para subir no andar de cima. Droga, droga, droga. Vou ter que me esconder. Achei o lugar para... Eu estou... Andando por cima. Bom, tem um cara aqui. É... O computador eu já consigo usar ele. É o que eu vou fazer. Aperto para usar. Vou ter que hackear, né? Hackeamento básico. Nossa, tem uma chuta aí embaixo. Vou ter que descer aqui em cima. Ah... Aqui, ó. Vou ter que dar a volta. Aí, fica quietinho, quietinho, quietinho. Aí. Vai ter que acessar esse aqui, né? Esse aqui. Resgate. Tá, vou ter que usar o de hackeamento, né? Então, eu não estou conseguindo hackear. Vamos aqui, aqui. Será que é? Ah, eu libertei ela. Ok, uma libertada. Agora vamos tentar libertar quem? Essa aqui. Agora eu sei como funciona. Agora eu vou tentar dar a volta. Não quero encarar aquele soldado, não. Passar por aqui, ó. Essa é a merda, hein? Opa! Opa! Como que eu vou fazer isso aqui? Ok, olá! Hibertei, Ed? Hibertei. Hibertei embal? Bom, um, mais um foi libertado, agora tem que dar um jeito de libertar o outro. Vou pegar o kit médico aqui, joga... sai da copa, não estou conseguindo ter muitos soldados, vou recuar, não estou conseguindo. Vamos esconder aqui, tem muitos soldados, muito, muito, muito soldados pessoal. Acabou, agora eu já posso sair e ir embora o mais rápido possível. Vamos pegar para cá, opa... está começando a chover. Aqui, o próximo é aqui. Nossa... Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Vamos jogar a granada de Pen, para que eu consiga libertar os prisioneiros. Vamos ver quem é o próximo. É a mulher lá. Beleza, quase novamente para o Small no bolster. Então, vamos correr para lá. Ok, parece que a gangue está aqui. Ficou bem, Brady. Volte para minha casa, quando você tiver uma chance. Eu tenho algumas boas notícias que você precisa ouvir. Beleza, vamos ver quais são as boas notícias que ele quer falar para conosco, né? Vou pegar a volta aqui. Entrar na salinha. Entrar na salinha. Oh, jean. Oh, jean. Oh, jean. Small said you're okay, so I guess I don't have to beat your ass. Thanks for getting me out of that fucking box, though. Deu parte. Ok. Brady, 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 oh man, this is fucking great. Get this. Mickey is being held in maximum security over at the police station. We need him, Brady. He knows the tunnel is better than anyone. We need to get over there and bust them out if we're going to get into City Hall. Now, the police station is a tough nut to crack. The KPA have it locked down tight. But, if we can get some support from the other inmates, we might be able to get them to do the dirty work force and bust that place wide open. Arme a multidão. Nova missão. Mickey is being held in the police station. You need to get over there and bust them out if we're going to get into City Hall. Okay. Well, it's like those missions that we already did, right, guys? No... 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 A gente pode tomar esse canto Ou ir pra esse Vamos tentar tomar esse aqui Já tá do nosso lado Nossa Eu vou tentar me esconder Eu tô com roupa de prisioneiro Tá todo mundo com roupa de prisioneiro O cara detecta a gente Eu acho que essa parte desse jogo Foi feito mal ou errado A gente tá como prisioneiro A gente só passou correndo O cara já surtou Eu acho que não tá muito Muito bem planejado Se eu ver, porra, tem um radinho Mas eu vou pegar ele não Vou pegar esse cara Bom Vamos dar uma olhadinha Pra ter que chegar lá, né Tá Tirar um turradinho Mas eu não quero chegar aqui por enquanto A gente vai pular pra cá Não, não cai, não cai Cai, não cai Ah, tem coisa pra cá Ah, tem coisa pra cá Aqui não Vou ter que pular aqui primeiro Vou ter que pular aqui primeiro Vou ter que pular aqui, ó Tirar Aí A gente vem pra cá, ó Olha que bacana Olha que bacana Aí nós viemos pra cá Subimos a rampa Cortamos E subimos lá Opa, não Opa, não Corta tudo certinho Pra gente conseguir entrar Agora eu acho que vou ter que achar um jeito Tá, mas Tá, mas Beleza Eu preciso achar um Um jeito de Chegar nessa parte Mas vamos ver Essa parte aqui em cima Lá embaixo É esse que é o B.O. Beleza Aí, novamente Não era pra ter feito isso, mas Acabei fazendo Pra cá não tem nada Vamos subir a rampa Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta Beleza Ah, tá Já entendi É lá mesmo Até que eu não colhei Deve ter algum canto na parede Ó Aqui Agora a gente faz o hackeamento básico Opa Transceptor Zona restrita Complexo Invadido Opa Abriu mais áreas Opa Abriu mais áreas A única maneira que podemos vencer É por lutar Esta guerra Em próprios termos Boa trabalho, Brady Nós agora temos Coverage signal Em toda a zona restrita Isso Deve nos ajudar a coordenar Nosso esforço Quando o tempo está certo Tá Quantos porcento nós conseguimos Tá Pessoal, vou fazer o seguinte Eu já vou encerrando o vídeo por aqui Já está dando o nosso tempo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Compartilhar e comentar É muito importante Porque o crescimento do canal É para eu estar sabendo Se vocês estão gostando ou não Do conteúdo Bom pessoal, vou ficando por aqui Tudo de para sempre Valeu, falou e fui!